Jônatas e o pai dele, rei Saul, morreram na mesma batalha. Jônatas tinha um filho chamado Mephibozete, que só tinha 5 anos. Quando a maceca do menino ouviu que o rei Saul e Jônatas estavam mortos, ela entrou em pânico e decidiu fugir com o menino para um lugar seguro. Mas quando ela estava fugindo do palácio, o menino caiu e machucou gravemente os pés. Eles conseguiram fugir, mas o menino ficou inválido para sempre. Muitos anos depois, Davi tomou o lugar de Saul como rei de Jerusalém. Mas ele nunca esqueceu de que tinha prometido cuidar da família de Jônatas para a vida. Um dia, Davi mandou buscar um dos antigos servos do rei Saul. Seba, ainda tem algum membro da família de Saul vivo? Se tiver, eu quero fazer alguma coisa por ele. O servo contou a Davi sobre Mephibozete. Davi mandou buscar um menino que já tinha crescido. Mephibozete temia o pior. Ele tinha sido chamado para conhecer o maior inimigo do seu avô. Mas o que ele não sabia é que Davi era o melhor amigo do pai dele. Não precisa ter medo. Eu vou devolver a você todas as terras que pertenceram ao seu avô. Por que o senhor se importa comigo? Eu sou apenas um inútil. Porque eu prometi ao seu pai que cuidaria de você. E você vai morar comigo no palácio. E comer comigo para sempre. Enquanto a você, Ziba, você e todos os seus filhos trabalharão para Mephibozete de agora em diante. E cuidarão das fazendas que eu devolvi a ele. E cuidarão das fazendas que eu devolvi a ele.